Salmo 41 A Calúnia dos Inimigos e o Socorro de Deus Bem-aventurado que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia mau, o Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra, não o entrega à descrição dos seus inimigos, o Senhor o assiste no leito da enfermidade, na doença tu lhes afofas a cama, disse eu, compadece-te de mim, Senhor, sara minha alma porque pequei contra ti, os meus inimigos falam mal de mim, quando morrerá e lhe perecerá o nome, se algum deles me vem visitar, diz coisas vãs amontoando no coração malícias, e saindo é disso que fala, de mim rosnam a uma todos os que me odeiam, engedram males contra mim, dizendo, peste maligna deu nele e caiu na cama, já não há de levantar-se, até o meu amigo íntimo em que eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o calcanhar, Tu, porém, Senhor, compadece-te de mim e levanta-me para que eu lhes pague segundo merecem, com isto conheço que Tu te agradas de mim, em não triunfar contra mim o meu inimigo, quanto a mim, Tu me sustens na minha integridade e me pões a Tua presença para sempre, Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade para a eternidade, amém e amém.